A Eterna Melodinha A Eterna Melodinha A Eterna Melodinha Melodinhas de embalar os corações Recordar, cantar as histórias de um cantor Que faz palavras rimar em versos de amor Abraça-me assim Vives sem ti, não sei Não te afastes de mim Dá-me tudo o que te dei Perdoa-me outra vez Trago-te rosas de amor Ajuda para esquecer Que eu sou um sonhador Recordar, cantar Tantos anos de canções Melodias de embalar os corações Recordar, cantar as histórias de um cantor Que faz palavras rimar em versos de amor Recordar, cantar, cantar tantos anos de canções Melodias de embalar os corações Recordar, cantar, cantar as histórias de um cantor Que faz palavras rimar em versos de amor Que faz palavras rimar em versos de amor Olha o primeiro beijinho de 2014 A um cantor que tem dispensa apresentações É só fãs Cantor romântico, olhem para isto É um prazer muito grande cantar aqui E também queria dizer uma coisinha Já que eu não tenho falado muito nos espetáculos Pois é, nunca falas Nós bem que tentamos Mas és mais tímido, não és Alberto? Não, não é isso Eu gosto de falar Quantas coisas para dizer Claro Eu vou entrar em estúdio para a semana Vou gravar um novo álbum Ai que bom Compus nove temas já E prometo um disco fantástico Durante este ano Ai que bom Já durante este ano Boa Então vamos ter muito Zé Alberto Reis no Portugal em festa Espero que sim Nós também esperamos que sim E já vais voltar Para cantar mais Está bem? Até já Então Zé Alberto Obrigada, obrigada Até já Vamos à música Romantismo, hein? Vamos lá José Alberto Reis Não me digas Não me digas Não me digas Que é subis com outro agora Porque assim não me castigas Tanto o coração que chora Não me digas, não me digas Tens por ele um amor louco Porque assim a minha ferida Vai secando a pouco e pouco Se algum dia te encontrar Por acaso por aí Abraçada a ele Olhos a sorrir Ao vento Ao vento Dá-me só o teu silêncio Dá-me só o teu silêncio Dá-me só o teu silêncio Nem que seja por respeito A todo o meu lamento Não me digas 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 Que és feliz com outro agora Porque assim não me castigas Tanto o coração que chora Não me digas, não me digas Tens por ele um amor louco Porque assim a minha ferida Vai secando a pouco e pouco Se algum dia eu cruzar Os meus passos com os teus E se tu estiveres nas nuvens do outro céu Prometo Só vais ter o meu silêncio Só vais ter o meu silêncio Vou calar a voz do peito De te espero mesmo Porque eu bem mereço Não me digas, não me digas Que és feliz com outro agora Porque assim não me castigas Tanto o coração que chora Não me digas Não me digas Não me digas Tens por ele um amor louco Porque assim a minha ferida Vai secando a pouco e pouco Não me digas Não me digas Não me digas Não me digas Vai ter um trabalho novo Vai ter um trabalho novo